Olá, estudantes do sétimo ano. Neste vídeo vamos conversar um pouquinho mais sobre figuras de linguagem. Vamos fazer uma retomada das figuras de linguagem que vocês estão acostumados já a estudar, mas que é sempre bom a gente fazer uma revisão. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas do sétimo ano, espero contribuir aí com o conhecimento de vocês na área de língua portuguesa. Gostaria de expressar o meu apreço e admiração por todos vocês, por estarem aí cuidando do intelecto de vocês. Muito bem, então vamos ver aqui quais são os nossos objetivos, que consistem em ler e interpretar uma charge, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão e identificar e compreender onomatopeias. Então vejam, a charge, ela é um gênero textual muito semelhante às tirinhas, às histórias em quadrinhos, aos cartoons. Então o que a gente tem de elementos composicionais, de características das charges? Geralmente a gente tem a presença de imagens, desenhos, ilustrações, símbolos, balões, diversos tipos de balões que representam o pensamento, balões que representam diálogo, que representam uma situação de explosão, né? Então as expressões faciais dos personagens, tudo isso, né? O comportamento, gesto dos personagens, o ambiente onde os fatos acontecem, tudo isso constitui o que nós chamamos de linguagem não verbal ou visual. E também nós temos na charge a linguagem verbal, que são as palavras presentes ali. Linguagem não verbal ou visual e linguagem verbal constituem o que? Uma linguagem híbrida, né? Uma mistura das duas, que também pode ser chamada de multissemiótica. Por quê? Porque permite fazer com que o leitor faça inferências de vários significados, né? Então produz vários significados, vários sentidos, por isso múltiplas visões, múltiplas percepções e a gente chama de multissemiótica ou também multimodal. Então vamos aqui começar as nossas reflexões. Eu trouxe para a gente fazer aqui a leitura, né? Alguns exemplos de uma situação que aparece ali, né? Uma comunicação feita, provavelmente, num ambiente virtual, né? Muito semelhante à forma como a gente se comunica por meio de WhatsApp, certo? Então vejam, no começo a gente tem ali, vó, lila, online. Me fala se já chegou, João. Onde vó? Em casa, né? Na sua ou na minha? Como na minha, se não tô te vendo, menino? Rá, chua, 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 chua. O que é isso? Uma risada, vó. Risada não é? Cá, 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 cá. Então a gente tem aqui o diálogo que tá ocorrendo entre o neto e a vó. Esse diálogo está ocorrendo por meio, provavelmente, do WhatsApp, né? Por conta de estar grafado ali o fundo da caixinha na cor verde, né? Então a gente tem uma simulação de uma linguagem no WhatsApp. Observem que é uma linguagem espontânea, bem informal, né? A linguagem informal é uma das características da linguagem coloquial, espontânea, utilizada no dia a dia. É diferente da linguagem verbal. Por quê? Porque se trata ali de um enunciado, de um contexto de enunciação muito familiar, né? Onde que ocorrem esses enunciados? Ocorre entre familiares, né? Então entre os familiares é normal que a gente utiliza e a linguagem informal, né? Uma linguagem bem espontânea, uma linguagem que demonstra afetividade, né? No relacionamento entre avó e neto. E aí a gente tem várias expressões, então, que são coloquiais que são usadas no dia a dia, né? Percebam também, já na primeira frase ali, me fala se já chegou o João, né? Não foi feito ali o ponto de interrogação, embora a gente saiba que se trata de uma pergunta pelo contexto da situação, pelo contexto da enunciação, né? Onde esses discursos ocorrem, né? A gente sabe que foi feita uma pergunta, né? A avó está fazendo a pergunta, né? E não foi colocado o ponto de interrogação, né? Ela não teve essa preocupação com a formalidade da língua portuguesa. Também percebam que no começo da frase ela usou o pronome me antes do verbo falar, né? É me fala. E a gente sabe o quê? Que se fosse para utilizar a variante padrão da língua portuguesa, a norma culta, teria que começar a frase pelo verbo falar, né? E ficaria fala ifem me, né? Fala me se você já chegou o João. E aí ponto de interrogação se fosse para usar a língua formal, né? A norma culta. Mas como a linguagem é informal e perfeitamente admissível entre familiares, ela começa ali, né? Com o me na frente do verbo falar, né? Não usa o que nós chamamos de ênclise, que seria a colocação pronominal adequada do pronome me após o verbo falar, né? Que aí constituiria a nossa linguagem formal, a variante culta da língua portuguesa, né? Mas temos uma linguagem espontânea entre familiares, então tudo bem. E daí ele pergunta, onde vó? Mas percebam que o neto já teve uma preocupação em colocar o ponto de interrogação no final, né? E trouxe aquele emotion ali, né? Expressando dúvida, o que nos deixa muito claro que se trata de uma conversa bem provavelmente mesmo no WhatsApp. Em casa, né? Olha a presença do né ali, né? Que é um marcador conversacional, né? O né, ele expressa essa linguagem falada no dia a dia, essa linguagem informal, né? Na sua ou na minha, né? Como na minha se não tô te vendo menino? Aqui ela colocou o ponto de interrogação no final, né? Mas o verbo estar colocou na forma abreviada, da forma como se fala, né? Em vez desse tô te vendo, ela colocou tô te vendo, né? E por aí vai. E aqui a gente tem esse rachuá, chuá, chuá, ilustrando o quê? A risada é uma forma de manifestação do riso, e aí ela questiona, mas não é cacacá, né? Que é outra forma de manifestação do riso. Então vejam, a gente tem, né? Aqui no discurso, na continuação do discurso deles, esse questionamento a respeito de como que você expressa o riso, né? Então aqui ele diz assim, pode ser cacacá, pode ser hererê, pode ser rsrs e pode ser huá, chuá, chuá. E como que faz isso? Onde, vó? Só você repetir a mesma tecla um tanto de vez. J, 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 j é assim? Vó, acho melhor você ficar com o cacacá, tá? Cacacá, cacacá. Então no final manda um beijinho ali, um emotion mandando um beijinho. Então a gente tem aqui as expressões que tentam imitar o som da risada, né? Claro que no final a vó tentou provavelmente digitar o cacacá, acabou digitando, por engano, o j, que fica bem próximo do cacá, né? Nas teclas. Mas a gente tem aqui o que chamamos de onomatopeias, que vocês também conhecem bem, né? Que é essa tentativa de representar o som da fala por meio de letras. Então vamos compreender o texto. Os interlocutores dessas mensagens são o João e a avó Lila. Além de familiares, identifica-se que são pessoas muito próximas. Porque a interlocutora que encaminha a mensagem é nomeada como avó Lila. E também porque ela pergunta ao João se ele já chegou em casa, expressando preocupação possivelmente. Então o que que são aí essas mensagens instantâneas, né? A mensagem instantânea constitui-se de um texto enviado por programas eletrônicos, computador, celular ou tablet, ligados à internet. Além do registro, em geral, informal, com uso de gírias e palavras reduzidas, nesse tipo de mensagem os interlocutores utilizam emotions, gifs, fotografias, vídeos, áudios, figurinhas, entre outros, para comunicar fatos, sentimentos e reações. Então vejam que a linguagem espontânea, ela é uma linguagem reduzida. Muitas vezes se recorre a um emotion, a algum símbolo, a algum gif, outras vezes você pode recorrer a outros recursos, como por exemplo, abreviar algumas palavras, ao invés de escrever o pronome relativo que, por exemplo, com que, o e, só coloca a letra que. Então reduz ali a quantidade de letras para expressar a ideia. Ao invés de você escrever estou, escreve tô, com T, ou ainda coloca lá o acento circunflexo. Essa mensagem, que é uma mensagem informal, já fica automaticamente gravada, e pode ser utilizada em uma mensagem instantânea no momento que você está em uma interação verbal com alguém que é muito próximo, que não requer o uso de uma variante linguística padrão formal da língua portuguesa. Então você pode utilizar essa linguagem reduzida, que pode ser por meio de símbolos, de imagens, de gifs, ou de redução de palavras. Mas, desde que a outra pessoa consiga compreender a mensagem também, para que a comunicação seja feita de forma efetiva. Então vamos para a nossa primeira atividade. A gente tem aqui uma reprodução da fala deles, do diálogo entre eles, e a pergunta, nesse trecho, quais são os exemplos de palavras reduzidas? Não tá difícil, né? Um momento para vocês aí refletirem sobre esse aspecto da escrita da nossa língua portuguesa. A gente tem aqui um momento para vocês, A gente tem aqui um momento para vocês, A gente tem aqui um momento para vocês, Tchau, tchau. 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 novos códigos linguísticos para estabelecer essa linguagem, que nesse caso é uma linguagem não tão formal, é uma linguagem, aliás, bem informal, certo? E nesse tipo de mensagem, geralmente, predomina o registro informal e o uso de recursos que marcam a oralidade, como figuras de linguagem, por exemplo. Então, as figuras de linguagem são recursos usados na fala ou na escrita para tornar mais expressiva a mensagem transmitida. Então, a gente está recordando aqui o que é a onomatopeia. Então, as onomatopeias passam da fala para a língua escrita. São sons que ganham letras e nos ajudam a transmitir a mensagem que desejamos. Observem aqui os modelos que a gente tem, os exemplos de onomatopeias. Então, a gente tem o glup, tentando ilustrar ali, possivelmente, um som gutural do personagem, o nháque, para ilustrar uma mordida em um chisalado, em um sanduíche ali, né? O brrrr, tentando ilustrar uma situação, talvez, de indignação, ira, né? Um sentimento desagradável. Ali, a pessoa está um schweef, para representar o som que a pessoa está emitindo, né? Aí, a gente tem que, obviamente, analisar a expressão facial do personagem, para tentar inferir que som seria esse, né? Temos o grrr, ali, para expressar, provavelmente, um sentimento de ira, de raiva, né? De ódio, né? O buá, expressando ali, também, um outro sentimento, né? Chomp, chomp, no final. Então, ou seja, a gente tem, ali, uma tentativa de transcrever os sons que produzimos, né? Os sons que ouvimos, para a linguagem escrita. E, para a nossa terceira atividade, vocês terão, ali, duas letras para responder, a letra A e a letra B, né? Então, nós retomamos, aí, o discurso, o diálogo entre a avó e o neto. E, para a letra A, a seguinte pergunta. Qual dos interlocutores usou onomatopeias? E, na letra B, que onomatopeias são essas? Está fácil, não? Está difícil? Só para a gente recapitular o que é onomatopeia. Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Mãos à obra! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, pessoal? Vamos verificar, então, como ficou? Então, na letra A, a gente tem que os interlocutores são... Qual dos interlocutores usou as onomatopeias? Os dois interlocutores, né? Ambos usaram, tanto a avó quanto o neto. E na letra B, quais são as onomatopeias que foram utilizadas? O kkk, rrr, o rsrs e o ruxachua, né? Representando ali o riso, certo? Então, a gente discutiu aí nessa aula uma mensagem de texto instantânea. Reconhecemos o efeito de sentido produzido pelas expressões onomatopaicas e pelas abreviações, né? Vimos a diferença entre linguagem formal e não formal, variante padrão da língua portuguesa e variante não padrão, certo? E em que contexto que a gente pode utilizar esses recursos linguísticos. Agradeço a participação de vocês, espero que tenham gostado e até breve!